Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos mostrar como você consegue tirar uma segunda via da Coelba, da empresa Coelba. Então para quem precisa receber uma segunda via da fatura e quem sabe não recebeu a conta ou a conta está atrasada, você precisa pagar e não tem em mãos a via para pagamento pela internet ou para levar no banco, nós vamos mostrar aqui como você consegue tirar rapidamente a segunda via da empresa Coelba. Então primeiramente é bem simples, você vem aqui no Google, escreve serviços.coelba.com.br que é o site da empresa Coelba. Bom, feito isso, você vai entrar no site da Coelba, você vai vir aqui neste link aqui onde diz segunda via, ok? Você vem aqui, bom, quando você abrir, ele vai solicitar a conta contrato. Bom, mas onde está a conta contrato? Você então vai pegar uma conta sua e antiga que você tem na sua casa e você vai vir nessa região aqui, são dez caracteres, são dez números que estão aqui a conta contrato. Você vai pegar este número aí na sua conta e vai colocar nesta parte aqui, onde está solicitando a segunda via, ok? Aí você vai colocar os caracteres que são solicitados, vai autenticar e automaticamente você vai ter a segunda via dessa conta. É claro que outros serviços também estão disponíveis, como consultar as dívidas, falta de energia, solicitar uma nova ligação, tudo é feito através do site serviços Coelba, tá ok pessoal? Então hoje aí a dica é essa para tirar a segunda via da conta Coelba, da empresa Coelba. E lembrando que nós não trabalhamos na empresa Coelba, nós somos um site informativo, é o digitei.com e mais informações também, se quiserem visitar o site, fiquem à vontade. O endereço é www.digitei.com Por hoje é isso, até mais!